O impacto menor a esses comerciantes. Vamos ver o que rola. 8h29 agora, olha, duas operações foram deflagradas pela polícia aqui no Paraná durante essa terça-feira. Numa delas, dois suspeitos que assaltaram um shopping foram presos. E na outra, foram detidos suspeitos de roubo de cargas de soja, milho e fertilizantes. A nossa equipe acompanhou os detalhes. Veja aí. 40 policiais civis e rodoviários federais participaram da ação contra roubo de cargas. Dos 15 mandados de prisão, 11 foram cumpridos, além de 14 ordens de busca e apreensão em cidades do Paraná e de Santa Catarina. O grupo é acusado de abordar caminhoneiros de forma violenta e roubar cargas de soja, milho e fertilizantes. Abordavam as vítimas ali dormindo, normalmente de madrugada, com bastante truculência, violência, né? E a partir dali, uma segunda parte da equipe levava esse caminhoneiro dentro de um veículo para um natagal ou para algum cativeiro. Enquanto o restante da equipe ficava acompanhando a logística ali. A investigação começou há dois meses. Segundo a polícia, a quadrilha é responsável por cerca de 20 roubos. Um prejuízo que passa de dois milhões de reais. Em outra operação, duas pessoas foram presas em Curitiba. Elas são suspeitas de integrar o grupo que assaltou um shopping em Ponta Grossa, no interior do estado, em maio. Trinta celulares foram roubados. O grupo é suspeito da prática de outros crimes também aqui na região metropolitana. E as investigações agora prosseguem para a identificação dos demais integrantes desse grupo, bem como conclusão desse inquérito no prazo legal.